Me faça rir com outra história Pois pelo jeito essa ninguém mais dá bola O amor nos disse adeus, você não percebeu Que eu era um lado e me faltava um pedaço Não faz de mim, não faz de conta Não faça como faz com outras pessoas É fácil machucar e nem sequer notar Nem sempre um passo à frente evita o fracasso Rio que vai pro mar Faz água doce salga Não vou sorrir, nem vou chorar por você Eu vou deixar rolar Sim, doeu demais Só quem viu pode contar Quando a verdade está diante do olhar Quando a verdade está diante do olhar O que é que há? O que é agora? Se ontem fui eu hoje, você é quem chora Mas não me faça rir Sentiu falta de mim Meu lado errado, agora seu em pedaços Rio que vai pro mar Faz água doce salga Não vou sorrir, nem vou chorar por você Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Sim, doeu demais Só quem viu pode contar Quando a verdade está diante do olhar Quando a verdade está diante do olhar Quando a verdade está diante do olhar Do olhar Se olhar pra mim, você verá que já chegou ao fim Meu coração chorou demais Meu coração chorou demais e agora quer sorrir Eu só quero é ser feliz Já faz um tempo que eu não amo você Já faz um tempo que eu não amo você Já faz um tempo que eu não amo você Já faz um tempo que eu não amo você